Alô baú, alô jurado, vai começar o combate do Viel, chama fio, chama fio, chama fio Ah, o que que é isso? As garotadas tão entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual que tem mais talento? Qual que sabe mais? Vai começar o combate, se prepara gente Joga, joga, toca, toca, bate, bate com montagem Vai começar o combate, se prepara gente Joga, joga, toca, toca, bate, bate com montagem Ah, o que que é isso? As garotadas tão entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Qual que tem mais talento? Qual que sabe mais? Vai começar o combate, se prepara gente Joga, joga, toca, toca, bate, bate com montagem Vai começar o combate, se prepara gente Joga, 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 toca, toca, bate, bate com montagem Joga, 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 toca, toca, bate, bate com montagem Joga, joga, toca, bate com montagem Se inscreva.